Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças a Deus! Tô trazendo mais uma novidade pro canal e hoje você aí que esqueceu a sua senha do FGTS não lembra mais eu vou trazer a solução pra vocês agora, mas antes de começar como de costume eu quero pedir a você aí que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho deixa o like se gostar do vídeo e se continuou com dúvidas pode deixar nos comentários abaixo ou então no direct do Instagram, que assim que puder a gente responde a todos, beleza? Então vamos aí pra o que interessa Olha só galera, prestem bastante atenção nesse vídeo que vai requerer a sua atenção redobrada, beleza? Olha só, você vai aí no Google ou no navegador da sua preferência e de maior confiança muito cuidado aí com os aplicativos e sites maliciosos devido aí aos pagamentos de benefício tende a aumentar os golpes pela internet, ok? Então vamos aí, eu fui aqui no meu navegador do Google, como eu tenho mais confiança nele eu fui lá e digitei a seguinte palavra primeiro acesso FGTS mesmo que você já fez sua senha e esqueceu, você pode entrar com esse nome aí, essa palavra-chave, tá? e quando abrir vai aparecer esta página aqui, ó você vai vir nesse primeiro, onde está escrito primeiro acesso, abaixo no número 1 aqui vai ter um endereço de site aqui e você vai clicar em cima agora presta atenção se é oficial do governo federal, tá? vai estar aí, golfe, caixa golfe olha só, www.caixagolfe.br barra extrato fgts, ok? você vai clicar aí e agora a gente vai passar para a segunda parte ao clicar vai aparecer aí o login CPF, NIS ou e-mail você vai escolher o que é que você quer colocar aí nesse caso, você vai digitar o CPF em cima, vai marcar na caixinha que aparecer para você CPF vai vir aqui embaixo não sou robô seleciona aí e vai colocar cadastrar ou esqueci a senha beleza? e aí vai em continuar e vamos para outra parte pronto aqui vai ter uma orientação aí para você tá lendo você vai ler tudo direitinho vai rolar até o fim e vai clicar em aceito mas não esqueçam de ler beleza, gente? agora você vai fazer a sua confirmação colocando CPF nome da mãe, nome do pai, data de nascimento marca a caixinha de baixo novamente que não é robô e clica em confirmar e aí a gente vai passar para outra parte nesse momento agora você vai digitar o seu e-mail que você quer fazer o novo cadastro e vai confirmar embaixo novamente lembrando não é preciso fazer aquele e-mail que você já tinha que você perdeu que não tem mais acesso você vai colocar um novo agora que você não esqueça mais a senha e tenha um acesso fácil tá? porque você vai precisar fazer a confirmação após isso aí mais uma vez que não é robô e vai em confirmar chegamos aqui no e-mail no meu caso eu estou usando o gmail você vai vir vai confirmar se o seu nome lá em cima está tudo direitinho tudo certinho se foi você mesmo nesse horário que enviou tá? ter essa confirmação é muito importante porque se alguém mandou para você e você não reconhece você não vai fazer acesso a algum a não ser que você saiba e tenha certeza que foi você no mesmo horário o que é que você vai fazer agora embaixo vai estar escrito aqui clique no link abaixo para continuar você vai clicar e vai ser direcionado para essa última página aqui que eu vou mostrar para vocês prontinho galera perto de finalizar você vai agora ler tudo direitinho mais uma vez vai confirmar se em cima vai estar o seu CPF e vai cadastrar sua senha que pode ser de 6 a 8 dígitos a mesma que você fizer em cima você vai confirmar aí embaixo tem que estar igual se não não vai confirmar ok clica na caixinha mais uma vez não sou um robô confirma e pronto volta para a página principal e faz o seu acesso aí normalmente com essa nova senha que você cadastrou aqui e com o número do seu CPF ou do seu NIS beleza? então é mais uma dica aqui que o canal traz para vocês eu espero ter ajudado um forte abraço Deus abençoe a todos e valeu e valeu